Benfica aponta a Lucas Pires, lateral esquerdo de 21 anos que joga no Santos no Brasil. Acompanhe a informação connosco a partir de agora. Saudações nação benfiquista, bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Benfica. Se estás chegando aqui pela primeira vez, nós já lhe pedimos para deixar um like no vídeo, subscrever ao canal e ligar todas as notificações para que você não perca nada que publiquemos aqui. O Santos, clube brasileiro do estado de São Paulo, é famoso por revelar muitos jogadores sempre acima da média, o que faz com que os seus adeptos se habituem aos destaques que emergem da formação para fortalecer a primeira equipa. Lucas Pires é um dos rapazes que se revelaram em 2022 e está em ascensão na Vila Belmiro, e apesar de não ter dado os primeiros passos futebolísticos no atual clube, o lateral esquerdo, que chegou ainda jovem ao Corinthians, destacou-se nos jogos e acabou por chamar a atenção dos europeus. Na passada quarta-feira, dia 25, o portal UoSport avançou que o Benfica contactou o clube brasileiro com o desejo de contratar Lucas Pires, que a propósito, tem a sua renovação encaminhada ao Santos. De acordo com a informação publicada pelo jornal A Tribuna, na quinta-feira, 25, o clube de São Paulo tomou uma posição sobre o assunto e disse não ter intenção de abrir conversações para a venda de Lucas Pires, mesmo que o clube português ofereça valores demasiados. O Benfica investe sempre em jogadores com perfil de Lucas, lateral esquerdo de 21 anos, com valores a rondar 6 milhões de euros, mas isso nem sequer levaria o clube brasileiro a ceder à pressão dos encarnados, uma vez que o lateral esquerdo é muito promissor e pode valer muito mais do que isso no futuro. É o seguinte se adeptos benfiquistas, mesmo com o clube brasileiro a mostrar resistência para manter Lucas Pires nos seus domínios, ainda assim o Benfica não pode desistir agora, pois tem algo que joga a favor dos encarnados. A verdade é que no Brasil diz-se que o Santos enfrenta problemas financeiros. 6 milhões de euros equivale a mais de 30 milhões de reais na moeda brasileira, o que ajudaria o clube a resolver muitos problemas. Acreditamos que um pouco mais de ataque do Benfica pode fazer com que o clube paulista possa ceder e aceitar a negociação. No entanto, o clube lisboeta deverá ponderar se valerá mesmo a pena investir no jogador. E esta é a informação de hoje. Comente abaixo o que pensa do interesse do Benfica em contratar o jogador brasileiro. E não se esqueça de deixar aquele like amigo no vídeo e subscrever ao canal para receber nossos conteúdos. Vamos que vamos adeptos benfiquistas e até o próximo vídeo.